Música Neste fim de semana tem a abertura oficial da FLIG, a quarta-feira do livro de Guaxupé. Às 19h30 acontece cerimônia de abertura no Teatro Municipal. No sábado tem palestra Master às 10h. Domingo também tem palestra Master no Teatro Municipal. Em Guaranés as comemorações do aniversário de 116 anos da cidade continuam. Às 15h acontece a Marcha para Jesus, às 21h tem show com David Kinlan e às 23h show com Gil Matos. No domingo tem a segunda exposição de carros antigos das 9h às 14h e às 21h show com a dupla Pedro, Paulo e Alex. E continua neste fim de semana a festa de Nossa Senhora das Dores em Guaxupé. E continua em cartaz o filme Emoji com sessões todos os dias às 17h30 e também o filme Atômica com sessões às 19h25. No domingo tem a segunda exposição de carros antigos das 9h às 14h e às 15h. Um grupo de sete adolescentes de Derry, uma cidade no Maine, formam o alto intitulado Losers Club, o clube dos perdedores. A pacata rotina da cidade é abalada quando crianças começam a desaparecer e tudo que pode ser encontrado delas são partes de seus corpos. Logo, os integrantes do Losers Club acabam ficando face a face com o responsável pelos crimes, o palhaço Pennywise. Escreve, escreve, érolaições para sempre a sporting sair. No! Erolauição para sempre! No! Erolauição para sempre! No! Erolação para mesmo! ÉSo! Não! ießen